Como se esperava, a temporada 2021 da Stock Car começou com muitas novidades, disputas alucinantes, punições e um show de pilotagem. Confira! Com duas provas disputadas em ritmo alucinante, as Stock Car Pro Séries estreou seu novo formato, com a promessa de que a temporada 2021 pode se desenhar como uma das mais emocionantes da história. Brigas constante, revezamento na liderança e expectativa do começo ao final dominaram o dia no Autódromo de Goiânia. Pela primeira vez, as duas provas foram disputadas sem interrupção, com apenas uma volta para a inversão dos dez primeiros após a bandeirada da corrida inicial. A equipe Eurofarma Recê, com Daniel Serra e Ricardo Maurício, venceu as duas provas válidas pela primeira etapa da Stock Car Pro Séries, no domingo. O destaque foi a performance impecável de Daniel Serra, que venceu a primeira prova e saiu da pista como o maior pontuador da etapa. Serra largou em segunda e já na primeira volta tomou a ponta do pole position Cacá Bueno, mas chegou a perder a dianteira para Ricardo Maurício logo após o pit stop. Uma volta depois, no entanto, o atual campeão rodou na curva 1, caindo para nono e entregando a liderança para o companheiro e rival Daniel Serra. Cacá Bueno chegou em segundo com César Ramos, terminando a prova em terceiro lugar. Novo procedimento de inversão de grid com os carros em andamento. Um estreia que ocorreu sem problemas. Largada, o pole gaetano de Mauro manteve a ponta com um agressivo Ricardo Maurício no segundo posto. A dupla duelou até a quarta volta, quando Maurício superou de Mauro, para não mais perder a dianteira e conquistar a segunda vitória no dia para sua equipe. O time, aliás, conquistou ainda mais quatro premiações. Os dois troféus Motorola, Volta Mais Rápida, ambas com Ricardo Maurício e o Claro Man of the Race, concedido aos pilotos que soma mais pontos na soma das duas trovas. No caso, Daniel Serra, além do troféu para a melhor equipe do dia. Serra soma 44 pontos na liderança, contra 34 de Gaetano de Mauro e 32 do gaúcho César Ramos. Bruno Batista, 31, é o quarto. Seguido por Denis Navarro, Atila Abreu e Thiago Camilo, todos com 30 pontos. A Confederação Brasileira de Automobilismo aplicou punição a diversos pilotos. Foram os casos da desclassificação de Felipe Massa e a adição de 20 segundos ao tempo do atual campeão Ricardo Maurício. A próxima etapa da Stock Car será disputada no dia 16 de maio em Interlagos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma